Foi aqui as margens da rodovia MG050, próximo ao parque do Gafanhoto, que o jovem foi encontrado morto. A perícia confirmou que ele foi atingido por 12 tiros, 3 na parte da frente, 7 nas costas e 2 na cabeça. Segundo a polícia militar, ele já tinha passagens por tráfico, roubo e ameaça. A polícia militar foi acionada ontem, através do 190, que foi encontrado um corpo no bairro São Caetano, as margens da MG050. A polícia militar compareceu e identificou o corpo à tarde, no período da tarde, e logo quando chegou já identificou sinais de violência. Foi encontrado vários estouros, depois verificado que é de arma semi-automática, e foi adotado as providências, acionada a perícia, e feito uma força-tarefa no sentido de buscar informações, possibilitar-se, identificar o autor, os autores. Este foi o 29º homicídio registrado somente neste ano em Divinópolis. O crime pode, mais uma vez, ter ligação com o tráfico de drogas. O que nós temos foi encontrar uma certa quantia de dinheiro no bolso da calça da vítima, um rapaz de 18 anos de idade, e que essa vítima, ela, do homicídio, tinha passagens, várias passagens pela polícia militar, entre elas, e tráfico de drogas.